A noite era breu Olhos cansados desavam saudades Coração nas mãos batendo ansiedades O burro carregado, a fronteira à vista E o medo agarrado ao contrabandista António Batista foi contrabandista em terras de Espanha Desde pequenino conhece o caminho e o frio que se apanha Veredas estreitas, olhos à espreita, à espreita do perigo António lá ia naquela agonia do guarda escondido Ai, velha-me Deus Dizia baixinho, tão grandes os céus Tão longo o caminho Dormia em segredo à beira do rio E a manca do medo, até o velho frio Diz-te a coragem de quem vai morrer Ao passar a fronteira e o vira nascer António Batista foi contrabandista em terras de Espanha Desde pequenino conhece o caminho e o frio que se apanha Veredas estreitas, olhos à espreita, à espreita do perigo António lá ia naquela agonia do guarda escondido Veredas estreitas, olhos à espreita, à espreita do perigo António lá ia naquela agonia do guarda escondido António lá ia naquela agonia do guarda escondido António lá ia naquela agonia o mar